E aí, Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o frete para e-commerce. Frete é o custo adicional que nós, vendedores, precisamos considerar ao vender os nossos produtos online. Geralmente ele é calculado com base no peso, nas dimensões dos produtos e na distância da entrega efetiva. Há várias maneiras da gente oferecer frete para os nossos clientes, como frete grátis, acima de um certo valor da compra, frete fixo ou frete calculado automaticamente pelo sistema de e-commerce. Além disso, os lojistas podem utilizar diferentes transportadores e opções de envio para oferecer aos clientes diferentes níveis de serviço e de preço também. Quando você tem um negócio e você quer definir a condição de frete para o seu cliente, é necessário que você considere esse cálculo, visando sim uma melhor condição para o seu cliente e o formato que mais beneficie o seu negócio e o perfil dos seus produtos. Existem várias possibilidades de oferecer frete para o seu e-commerce que contemple todas essas necessidades que eu acabei de citar. E hoje eu vou mostrar algumas delas aqui para você. Contratar um transportador. Ao contratar um transportador, lembre-se que é importante você negociar para conseguir os melhores preços, preços mais baixos. Isso pode ser feito por meio de contratos de longo prazo, por meio de acordo de volume ou por meio de plataformas de frete como a Kangoo, por exemplo. A Kangoo é uma plataforma que vai conectar a sua loja a transportadoras e pontos de coleta também para envio, retirada e devolução das mercadorias. O que é muito prático dentro disso e também muito conveniente, porque ele automatiza todo esse processo. Outra maneira que pode ser considerada é diminuindo o peso e o tamanho dos seus produtos. Essa solução pode não ser viável ou não ser possível para todos os vendedores, porém reduzir o peso e o tamanho dos produtos pode ajudar a reduzir os custos do envio. Isso pode ser feito utilizando embalagens mais leves ou encontrando maneiras de reduzir o tamanho das embalagens dos produtos. A próxima possibilidade é oferecer frete grátis acima de um determinado valor de compra para aumentar as vendas e compensar os custos do frete. Utilizar transportadores regionais. Usar transportadores regionais para fazer entregas locais, porque os custos vão ser menores do que você utilizar transportadores nacionais o tempo todo para entregas locais. Usando a plataforma de frete da Kangoo, por exemplo, novamente, você consegue encontrar os melhores transportadores, os mais próximos, e você consegue comparar os preços para escolher a melhor forma de envio naquele momento. Combinar encomendas. Combinar encomendas de vários clientes para o mesmo destino para reduzir o custo de envio, fazendo o famoso redespacho. Lembrando que essas são dicas que podem ajudar a reduzir os custos de frete, mas é importante você também equilibrar as economias com necessidade de oferecer aos seus clientes opções de entregas também rápidas e confiáveis, senão não adianta nada. E aí, o que você achou dessas dicas sobre logística? Deixa aqui no comentário e eu quero saber o que você faz dentro do seu e-commerce com a sua logística. Bora acelerar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho